Música Acabamos de fazer aqui nosso primeiro take do Clip Se Liberta E eu tô muito feliz e muito animado Pra essa gravação que é só começar Música Gravamos a música juntos, a música era de um jeito Ganhou um corpo incrível e ficou maravilhosa E agora é o dia de fazer o filme e celebrar Então canta que libera, dança se liberta Oh oh, canta que libera, dança se liberta Oh mãe, canta que libera, dança se liberta Oh oh, canta que libera Dança e mãe Música Música